Fora BR, Fungano no Cangote da Notícia, estou aqui com a moradora, qual que é o seu nome? Silvia. Silvia, você era moradora de qual bairro, Silvia? Na rua Isabel Mogueiras de Vargas. Distrito dos Barnabés? Isso. O que aconteceu com a senhora que a senhora está indignada aqui na porta da prefeitura? É porque simplesmente, de hoje em ontem eu estou correndo atrás de um carro que eu tenho que fazer um exame, que eu consegui um serviço na refriu, e eles falaram que era para mim 5 horas da manhã, depois ligaram para mim, vinha às 10, e agora não tem carro e eu não posso perder esse exame não, eu tenho que ir trabalhar. Esse exame vai ser realizado aonde? Lá em Cotias. E a senhora pediu esse carro para quem? Eu pedi na câmera, lá embaixo. Lá na câmera? Para quem? Isso, eu vim aqui na... eu não esqueci, eu não sei o nome do rapaz lá não. Eu tinha vindo aqui e eles não me resolveram, fui na assistência social também, aí fui na câmera, aí conseguiram um carro 5 horas da manhã, agora está essa bagunça. Aí a senhora chegou aqui na prefeitura, não tem carro e a senhora... Não tem carro e eu não posso perder meu exame também não. E o que o pessoal está falando aí para a senhora? Está vendo se vai poder resolver ou não, e eu estou esperando. Entendeu? Eu estou esperando, eu não posso não, porque eu não vou ficar a porta de prefeitura pedindo sexta básica para ninguém não. O que a senhora acha dessa situação? Péssimo, zero. Hã? Zero. Zero. Você está revoltado. E não, a gente pensando que era melhor, né? Agora piorou. A senhora acha que o pessoal do Barnabé é tratado com desdém? Não, como lixo, entendeu? Como lixo. Isso é uma vergonha para o povo. A senhora, por tanta revolta aí da munícipe aqui, aguardando o carro. Entendeu?